Abre o olho direção E quando tão disposto, adivinha onde eles vão? Vão pro pagode Vão pro pagode Lê, 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 vão pro pagode Vão pro pagode Lá vem a série B Agora eu já cansei de tentar te apoiar Chega dessa história, agora o bicho vai pegar Vão honrar essa camisa, então aqui é pra jogar Isso aqui é grêmio, não é artes popular Muita energia pra dançar e pra cantar E lá dentro de campo, cada vez mais devagar A torcida trabalha e ajuda a te pagar Se tu não receber, vai cobrar o sono do batão no pagode Tão no pagode Lê, 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 tão no pagode Tão no pagode Não dá pra entender Tá raiva de ver como o time se sacode No campo tão cansado, som de gelha no pagode Toda hora uma resenha, salário tá na mão Logo vai ter samba na segunda divisão Abre o olho em direção, que a bagunça continua Chega de conversa, manda a metade pra rua Pra jogar só no horror, sempre sem exposição Quando tão disposto, adivinha onde eles vão Vão pro pagode Vão pro pagode Lê, 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 vão pro pagode Vão pro pagode Não dá pra entender Agora eu já pensei Tentar te apoiar Chega nessa história, agora o bicho vai pegar Vão honrar essa camisa Então aqui é pra jogar Aqui é grêmio, não é artes popular Muita energia pra dançar e pra cantar E lá dentro de campo, cada vez mais devagar A torcida trabalha, me ajuda a te pagar Se tu não receber, vai cobrar o rolo do bar Tão no pagode Tão no pagode Lê, 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 lê Tão no pagode Tão no pagode Lamei a série